Vem aí o grande programa de Kirat Inashidis, com grandes individualidades nacionais. Kirat com sheikhs, Fayaz Mayad, Mubin Hajat, Said Habib, Suleiman Fonseca e Aminuddin Mohamed. E para animar o evento... ...ilustres ulamas para ocuparem as cadeiras, Inshallah, Jazakumullah Khair. E peço todo alim, cheikh, que eu não consiga ver, peço para vir para frente. Talvez eu não possa identificar pelo nome, vão me desculpar. Então peço todo ulamas que estejam aí atrás, por favor, venham aqui para frente. Cheikh, Aminuddin, tem seu lugar, é mesmo aqui? Sim, não. O piso de cima ainda tem lugar. 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 Lá no fim, o piso de cima ainda tem lugar. Então, o piso de cima ainda tem lugar. Não tem lugar. Não tem lugar. Não tem lugar. O piso de cima ainda tem lugar. Não tem lugar. Mas eu não tem lugar. O piso de cima ainda tem lugar. O piso de cima ainda tem lugar. Primeiro benefício. Número 1. O piso de cima ainda tem lugar. O piso de cima ainda tem lugar. Cobre esse ajuntamento. Normalmente, quando eu invento o presidencial, há um começo, algo parecido. As motorizadas estão aí. Não é? Esse nosso acumprimento, quem são os nossos guardas? Qual é a empresa de segurança que a gente tem? Então, a empresa de segurança para esse ajuntamento, são anjos.com. Malaika. Wahafatuhumul malaika. Os anjos estão a circular aqui. Subhanallah. Estão a circular. E o último, talvez o mais aliciante prêmio desse ajuntamento, qual é? Subhanallah. Wadhakarahumullahu fiman'inda. Jalla wa'ala leva nosso nome. Cada um aqui presente perante os seus anjos. Falam takbir. Vamos dizer a Mashiach. Faltou panzo no fim também, brinde. Isso eu vou deixar com a direção do fio do Islam, inshallah wa ta'ala. Ok, vamos começar com o nosso programa, inshallah. Vocês sabem, prezados irmãos, cada alim é uma rosa. Eu dou esse exemplo. Cada alim é uma rosa. E cada rosa tem sua fragrância. Cada flor tem sua fragrância. Portanto, é um conjunto, é um buquê de rosas que nós temos aqui. Subhanallah. É um buquê de rosas. Portanto, vamos tentar aproveitar, escutar com atenção, inshallah. Eu irei pedir aos nossos ilustres convidados para termos a noção do tempo com todo o respeito. O tempo que me foi dado para cada convidado são de 10 minutos. Então, terão que recitar alguma parte do Coran e um breve conselho. Eles me perguntaram a perguntar, mas essa não é tarefa fácil. Eu diria, para peritos na matéria como eles, é canja. Acham ou não acham, vocês? O profeta, aliás, vinha a seu respeito, ele falava, palavras curtas, mas com muito significado. Aquilo que a gente chama de palavras concisas, era algo especial do profeta, sallallahu alaihi wasallam. Portanto, para a gente começar, inshallah o ta'ala, vamos. E há muita surpresa aqui. Há uma surpresa. Estão a ver? A surpresa, eu vou dizer, inshallah, ao longo do programa. Há um plástico que chegou. Plástico é preto. Eu não sei se são envelopes. E é para quem? Estou a dizer que há surpresa. Não posso falar. Iremos começar agora com a primeira parte do programa, inshallah o ta'ala. Eu recebi aqui o escritador, minhas irmãs acompanhando em casa. Muita gente pediu. Então, temos, mashaAllah, aqui a NUR Televisão está aqui presente. Vários canais também estão a andar em direto. Portanto, é importante a recitação do Coran. Nós temos que estar com atenção. Vou chamar esse apelo. Quando o Coran estiver a ser recitado, para a gente realmente receber a bênção do Coran, o silêncio é uma coisa importantíssima. Portanto, eu vou pedir e vou apelar neste sentido. Iremos começar o nosso programa aqui de hoje, inshallah o ta'ala, chamando como primeiro Cheikh Fayyad Mayet para nos brindar com a sua recitação. Mulana Fayyad, por favor, inshallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. E se dizem que vocês sejam bem-vindos, em que vocês sejam bem-vindos, em que vocês sejam bem-vindos. E 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 sejam bem-vindos. 111. Fأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها 112. وجعل كلمة الذين كفروا السفل وكلمة الله هي العلي 113. والله عزيز حكيم صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أمور الرحمن الرحيم Então, eu fui dado esta tarefa difícil e complicada de falar da vida de um dos alims da nossa praça, que Allah subhanahu wa ta'ala já o levou. Eu refiro-me de Moulana Mohamed Ali Mayet, ele que nasceu em 1953 e veio a falecer no ano de 2021, com 68 anos de idade, era moçambicano, tinha uma família de, era o terceiro de quatro irmãos. Moulana, eu vou ser muito breve, o tempo também não permite, e não é possível nós falarmos de tudo da vida dele, apenas algumas qualidades. Ele muito jovem foi adquirir o seu conhecimento em Paquistão, na Jamia Binoria e depois no Jamia Faruqia. Quando voltou, ficou como imã no Masjid Central da Baixa e depois passou para o Masjid do Aeroporto, onde criou lá uma instituição e formou vários hufaz, muitos que estão aqui presentes, passaram por eles, muitos concluíram, tornaram sahibs. E hoje temos, quase em todos os pontos do país, algum hafiz que passou da mão de Moulana Mohamed Ali Mayet. Ele era uma pessoa que, os colegas falam, eu apesar de ser primo, sou muito mais novo na idade, em relação a ele, mas ele sempre, desde o tempo de estudante, foi uma pessoa que prestava muito ritmo aos outros. Tanto que os colegas esperavam nos finais de semana para que ele cozinhasse alguma coisa, especialmente o grupo dos moçambicanos que lá se encontravam. E ele sempre fez ritmo dos colegas e essa qualidade acompanhou ele, podemos dizer, até a morte. Era uma pessoa que dava muito do seu tempo no caminho de Jamat, no Dawah Tablir. E lá também não era muito de falar, sendo ele um alim, não era muito de fazer palestras. Aqueles que deram tempo com ele sabem muito bem que ele, por ser alim, nomeavam ele como Amir. E sendo Amir, ele logo escolhia a posição de Khidmat, o que muitos de nós fugimos. Ir à procura de tomate, cebola, cortar, depois fazer comida para os companheiros e depois, no fim, dizer que, poxa, essa comida foi mesmo a rasca. Então, esse tipo de Khidmat que fazia ele, ele escolhia logo esta posição de fazer Khidmat. E essa era mesmo a situação dele dentro da casa. Molana, a pessoa dele fora e dentro de casa era sempre a mesma. O Fikr de Din, o Fikr de Dawah, quando estava em convívio aos familiares, não deixava de dar Dawah. Era muito carinhoso com as famílias. Todos nós conhecemos aquele colete tradicional que Molana usava, que a gente sempre disse, era marca registrada. Ele mandava fazer especialmente ao gosto dele, em Paquistão. Aqueles bolsos sempre, infalivelmente, tinham doces. E qualquer criança que ele encontrava, dava ele um doce. Na família, ele é conhecido como o dadá, o naná dos doces. Então, deixou esta marca. Os adultos também eram uma pessoa que ele sempre acarinhou bastante. Os ulamais são testemunhas que, mesmo nos encontros dos ulamais, era a primeira pessoa a chegar. Pontualidade. Ele chegava primeiro e honrava a cada ánimo que estava lá presente. Ele não olhava para o tipo de encontro, se vai surtir algum efeito, não vai surtir. Ele fazia esse presente lá. E depois era a khadim dos estudantes deles. Além de ter a jamia, além de ter a madressa de liberdade, ele tomava conta da gestão dos alunos, fazendo khidmat dos alunos. Nos últimos anos, eu disse, não posso passar do limite, ele envolvia-se muito no zikr de Allah, subhanahu wa ta'ala. Os colegas que viajaram na última viagem de Molana comigo, são testemunhas. Era no avião, era no aeroporto, era no hotel, era na hora de matar bicho, estava ali. Até a gente dizia, você está subindo, não para, tic-tac, tic-tac, tic-tac. E ele estava sempre a fazer o zikr de Allah, subhanahu wa ta'ala. E também, Salat al-Tahajjud, era uma coisa, era uma marca que ele sempre fez. Salat al-Tahajjud fazia, especialmente no mês do ramadano, e nos últimos anos da vida, não falhava. E quando chegava Salat al-Asr, a família diz que ele ficava inquieto. Chegou a minha hora de ir para o masjid e ficava até a hora do Salat al-Ishah. Portanto, são aquelas marcas que Molana deixou, e lição para nós atirarmos, que no fim, o que nós temos a levar são ações, são boas coisas. Querem encontrar-se com Allah, subhanahu wa ta'ala, no bom estado, então pratique boas ações. Que Allah, subhanahu wa ta'ala, dê a nós taufique. E o último da'amana, alhamdulillahi rabbil al-Amin. Jazakum. Jazakum, mullahu khair. Molana estava a ressaltar o Qur'an, infelizmente não houve muita vibração. Vocês sabem, o Seyid bin Hudayr, foi um sahabe, radiallahu anhu, vem a seu respeito, ele diz que, Oh, meu Allah. Ele diz que, se o meu nível de espiritualidade, e o meu imã, tiver o mesmo nível, que eu tenho em três situações, ele diz, eu dou a garantia que eu entrei no jannah. Ele diz que em três situações, o meu imã, chega ao limite. Ele diz, quando eu estou a ressaltar o Qur'an, o meu imã soube de tal maneira, se eu tivesse que partir naquele momento, eu tenho certeza que eu iria para o jannah. A segunda coisa, quando eu escuto o Qur'an, o meu imã soube de tal maneira, que se eu tivesse que partir naquele momento, eu iria para o jannah. Eu pergunto aqui, qual foi a nossa reação, quando a gente escutou o sagrado Qur'an? O Allah é para os seus irmãos, o Ramadão é o shahrul Qur'an. O Ramadão, se ganhou o mérito, de ser o mês do jejum, Jalla o'ala, podia ter escolhido o Sha'aban, podia ter escolhido o Shawal, podia ter escolhido o Rajab, podia ter escolhido outro mês. Por que escolheu o Ramadão, para ser o mês do jejum? Esse pilar de som de jejum, ficou no mês do Ramadão, tudo é por causa do Qur'an. Porque o Qur'an foi revelado no mês do Ramadão. Portanto, Jalla o'ala, no sagrado Qur'an, dá um critério. Eu queria que vocês, ao longo do programa, baseassem nesse critério. E qual é o critério? Jalla o'ala menciona, a terminar o surato Tawba, no décimo primeiro dius do sagrado Qur'an. Jalla o'ala diga com o Qur'an revelado, a pergunta para irá vai, Iman de quem que aumentou? Pergunta vai para o Jamal aqui, na recitação do Qur'an, cada um vem. Que hora vai acabar de recitar também? Oxa! Para, pá. Minha reação é essa. Meu irmão está a subir? Ou está a ficar meio body? Está a ficar meio cansativo, meio sem feeling? Qual está a minha reação? Cada um faz sozinho esse check-up do teu coração. Hoje eu queria que cada um ficasse cardiologista. E olhe para o seu coração. O Qur'an, quando está a ser recitado, qual é a minha... Como é que eu... A minha atitude? E qual é a minha reação? Meu irmão sobe? Ou meu irmão não sobe? E meu irmão, cada um depois vê se você precisa de médico ou não. Eu irei deixar a receita também, Inshallah o'ala. Vamos agora, Inshallah, continuar com o nosso programa. Como eu disse, o tempo é muito curto. Agora vamos ter um calcida, não é? Para apimentar um pouco ainda mais. Rawihil Quluba. É importante, de vez em quando, a gente deixar o nosso coração contente com coisas lícitas à luz do Islam. Eu vou chamar o Grupo de Salto do Islam Coral para nos também brindar com as suas vozes, Masha'Allah, que vão atingindo os quatro, Masha'Allah, continentes, Masha'Allah, que Allah vos dê mais saúde, mais sinceridade, Inshallah o'ala. Agora, o Qur'an, eu vou falar depois. A gente não... Não, não. Com o Qur'an, ninguém estava a entrar aqui, não. Agora vou ver com o Qasida. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. O Cheikh disse um Qasida que nós vamos fazer mechap. Quem sabe o que é mechap já sabe do que é que estamos a falar. Quem não sabe o que é mechap fica o TPC para ir ao nosso canal de YouTube e lá vai perceber o que é um mechap. É um remix. Porque o tempo é limitado, então nós preferimos dar um cheirinho de cada um. Assalamu alaikum wa barakatuhu. Assalamu alaikum wa barakatuhu. O cheirol wa barakatuhu. Não há de dar um golfinho. Não há de dar um mal-lado-á-mage. O que é o que é mechap uí? E até um mal-lado-á. Sala-mage. Mestre de cada um. O que é um. Mestre de cada um. Amém. 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 Ramadhan 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 adoração, constante súplica de perdão e recitação do sagrado Al-Qur'an mês que nos torna muito mais pacientes momento certo para o sincero arrependimento mês da salvação de todo o tormento que sejam aceites todas as nossas intenções, que sejam recompensadas infinitamente todas as nossas ações que os nossos corações sejam purificados e que todos os nossos pecados sejam perdoados Ramadão 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 nele vamos aproveitar o perdão suplicar ao Senhor adorar e sempre louvar mês do Coral mês do Ima não deixe passar sem perda ou alcançar Ramadão 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 esse nascido a gente escuta sempre o que que significa para os irmãos as vezes a vida nos apronta as vezes a vida nos trama entre aspas e há momentos na vida em que até o teu próprio sangue o teu próprio irmão a tua própria família não quer saber de si e esse momento na vida a única porta que sempre estará aberta é a porta de Allah subhanahu ta'ala quando você diz hasbi rabbi jalallah ma fi kalbi gayrullah Allah é suficiente para mim meu coração não tem outro além de Allah será que o Ramadão nós vamos entregar nosso coração para Allah meu irmão você já entregou teu coração já teve várias decepções mana você em casa já teve várias decepções a única decepção que a gente não vai ter é quando a gente entregar esse coração a Allah Wallahi você nunca irá decepcionar porque jalá wa'ala diz inna allaha la yudin'u ajiral muhsinin entregue esse coração a Allah o coração que te ver a Allah nenhum problema vai afetar a surpresa que a gente tinha apesar dos irmãos eu disse uma foi essa que é muito difícil eu no meio estar a argumentar muito eu deixo mais de tempo para os nossos convidados vocês sabem desde que começou a covid e os últimos anos Allah já tinha se marcado nós perdemos grandes grandes figuras e quando eu falo na fraternidade dos ulamas perdemos grandes grandes líderes Moulana falou da biografia curta não é do Moulana Muhammad Ali Rahmatullahi Rahmatan Wasi'a que Allah subhanahu wa ta'ala ilumine a sua campa de luz e não só os outros ulamas quem sabe também a gente perdeu vários outros ulamas perdemos Cheikh Abdul Karim Rahimahullah Cheikh Qasim Rahimahullah portanto foi um ano para os seus irmãos para os ulamas em particular foi muito doloroso a morte sem dúvida está marcada está escrita contudo nós somos seres humanos o profeta quando enterrou seu filho Ibrahim ia deitando lágrimas você também ele disse Allah não vai questionar a tristeza Allah ta'ala não vai questionar a tristeza do coração e nem o correr das lágrimas isso Allah ta'ala perdoa Allah sim vai questionar a língua se você for a dizer o porquê porque que Allah ta'ala o levou portanto recordamos e nesse momento a gente faz doa também que Allah ta'ala ilumina as suas campas de Nur que Allah subhanahu wa ta'ala conceda el jannatul firdaus só mais uma coisinha Molana Muhammad Ali Rahimahullah não só comigo com todos os outros ulamas ele sendo nosso pai praticamente sempre que a gente sempre que a gente se encontrava com ele baixava e beijava a nossa mão sempre mês de Ramabana minha própria pessoa eu recebi uma chamada na hora de suhur hora de suhur a gente depois da morte a gente pode falar os segredos da pessoa mas quem é essa chamada Molana nesta hora eu estou a fazer tarajur estou a lembrar de si no doa esse é o maior presente que você pode ter de alguém que naquela hora que está a comunicar com Allah está a lembrar de si o Allah portanto deixou várias várias marcas e muita muita saudade a nossa esperança qual é para os irmãos a morte não é a única separação a grande separação será se no dia de quiama um estiver no jahannam um estiver no inferno no jannet essa é a grande separação e o Allah Abdullah bin Mas'ud dizia quem quiser realmente tirar lições tira com aqueles que já foram nós os vivos estamos em risco a gente não sabe qual vai ser o nosso fim ok surpresa vamos lá eu disse que tem um envelope se você tem um envelope não sei se são eu disse que é um plástico preto mas pronto terei algumas coisas aí é para vocês agora vamos quer responder eu dou cinco minutos vai ter prêmio manchallah querem envelope com notas querem livro querem o que sejam verdadeiros falam a verdade vocês antes era andaram a dar livros aqui eu vou ler livro e livro livro enche barriga livro chego também em vez de dar um envelope aí vamos lá eu vou lançar a pergunta quem for o primeiro a levantar a mão se souber a resposta por favor levante para a gente ser breve inshallah uma última vez eu dei perguntas muito fáceis hoje vou tentar vamos quantos rucuns parágrafos tem o coran só queria receber mahala né manchallah quantos como é que chama falam lá manchallah força vem manchallah parabéns manchallah vem Anif eu vou pedir ao chefe Amarudine mesmo que o livro dele para fazer a entrega manchallah 540 parágrafos exatamente Allah está lá mantenha firme manchallah manchallah de onde você buscou essa pesquisa você eu não falei para ti isto o meu filho deu você esse meu papel aqui manchallah que lá aumenta o amor pelo coran isso que é aí que a gente está a aprender o coran manchallah parabéns manchallah Anif Allah aumenta e dê mais vontade de aprender inshallah pelo amor que você tem para com o coran Allah faz esse coran não só para você para todos nós o brilho na nossa campa amin o coran tem 540 parágrafos aquilo que a gente chama de rocum manchallah ok vamos continuar agora inshallah o terceiro programa a nossa agenda está a aquecer está a animar estão a gostar todos estão calados mas vocês quando estão assim um jogo de futebol brinda pegam nem vou falar espetáculo vai para espetáculo aqui na praça da independência tiram camisa não começam a tirar camisa vocês aqui eu vi um irmão a fazer isso eu estou a brincar não pode tirar camisa mas lá a gente vibra não sei e as vezes Allah perdoa a música é em inglês você não entende mas está é vamos mas quando o coran está inshallah vamos agora apimentar um pouco mais eu vou chamar agora Fadila para brindar nos também com a sua belíssima voz inshallah e deixar algum conselho inshallah atte أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد تعب الله على النبي والمهاجرين والأنصار والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا من جاء من الله وظنوا أن لا من جاء من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إنه هو التواب الرحيم ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ذلك بأنهم لا يصيبهم ضمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطعون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يُذِيع أجر المحسنين ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون إلا كتب لهم ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقوا في الدين ولينفروا قومهم ولينفروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم الغلظة واعلموا أن الله مع المتقين وإذا ما أوزلت سورة فمنهم من يقول فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرضا فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم من صرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عددتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكنت وهو رب العرش العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين وأعلى أهلهم الطائبين الطاهرين والصحاباتي وأعلى ألعابه وعلى أرسله إخبارة نصف fui incumbido de falar sobre a vida do Cheikh Abdul Karim Sao Rahimahullahu Ta'ala. Em primeiro lugar, eu gostaria de falar sobre o conhecimento que Allah subhanahu wa ta'ala havia concedido a este homem, muito em particular na área de tafsir, na área de tafsir, interpretação do Coran, mostrou e fez sentir nas suas aulas que decorriam diariamente, que percebia as palavras de Allah subhanahu wa ta'ala. E apoiava-se bastante no tafsir al-kurtubi, nos poemas que o imam al-kurtubi rahimahullahu ta'ala abordou no seu livro. Portanto, quando entrávamos para a área do tafsir, o Cheikh Abdul Karim estava na sua praia. E não é estranho, afinal de contas, ele fez a faculdade do Coran. Na faculdade do Coran, a área do tafsir é mais ensinada e os alunos, semanalmente, por exemplo, podem ter oito cadeiras só relacionadas com a aula ou a área do tafsir. Mas o mais estranho é que o Cheikh Abdul Karim, rahmahullahu Allah, também dominava o fiqh. Dominava o fiqh. E para uma pessoa que terminou a faculdade do Coran, dominar o fiqh com tanta profundeza é um pouco estranho. É um pouco estranho. Por exemplo, só para vocês terem a noção, eles podem ter oito cadeiras de tafsir e duas cadeiras semanais de fiqh. Só um cheiro, não é especialidade deles. O fiqh, vamos para a faculdade de sharia. Mas, entretanto, o Cheikh Abdul Karim, rahmahullahu Allah, percebia e quando falava do fiqh, mencionava até as coisas mais profundas. Certa vez, eu perguntei ao Cheikh como é que conseguiu este conhecimento do fiqh. E ele disse que eu esforcei-me bastante e sentava no mais do profeta, sallallahu alaihi wa sallam, com o Cheikh Muhammad al-Mukhtar, hafizahullah ta'ala. Diz que eu dediquei muito o meu tempo nas aulas do Cheikh Muhammad al-Mukhtar, hafizahullah ta'ala. E certa vez, eu escrevi a biografia deste grande Cheikh al-Mukhtar, hafizahullah, e ele logo entrou no meu privado e disse, sabe o que, Cheikh? Eu nunca vi uma pessoa tão sábia, como o Cheikh Muhammad al-Mukhtar. Ele confidei-me isso no privado, que eu, até hoje, nunca vi um homem que, Allahu subhanahu wa ta'ala, concedeu tanto conhecimento como o Cheikh Muhammad al-Mukhtar, hafizahullah ta'ala. Quando íamos para a língua árabe, eu arrisco dizer, atenção, que eu nunca vi um moçambicano a falar tão fluentemente a língua árabe como ouvi o Cheikh Abdul Karim, rahimahullah, a falar. Certa vez, ele veio para a Umra com uma delegação. Estavam lá políticos, estavam lá empresários. Portanto, tivemos um convite. E o anfitrião, neste caso, queria conhecer as personalidades. Portanto, cada um deles ia falando e o Cheikh Abdul Karim ia traduzindo. E, subhanallah, eu saí com o coração todo satisfeito. Nem sequer uma palavra o Cheikh Abdul Karim enquadrou de forma errada. E, atenção, que nós estamos mais familiarizados com os termos do Coran, os termos do sunnah do profeta, sallallahu alayhi wa sallam, e lá haviam políticos, haviam lá empresários, e cada área tem a sua expressão. Até nós falamos português, mas, quando vamos para a política, tem algumas expressões que não percebemos. Quando vamos para a economia, existem algumas expressões que não percebemos. Tínhamos que ir ao dicionário. Mas eu vi o Cheikh Abdul Karim, rahimahullah, a traduzir as palavras na língua árabe. As expressões, subhanallah, eu não sei como ele conseguia, mas ele traduziu as expressões como deve ser. Até depois daquela sentada, eu fui abrir os dicionários. Subhanallah, e fiquei mesmo admirado com o conhecimento que Allah subhanahu wa ta'ala havia dado àquele homem. Quanto às suas qualidades, quando falamos das qualidades do Cheikh Abdul Karim, rahimahullah, a primeira coisa que vem é a generosidade. A generosidade. O Cheikh Abdul Karim, quando faleceu, nós tomamos conhecimento que ele pagava propinas de muitos alunos na faculdade. O Cheikh Abdul Karim fazia rancho para muitas casas. O Cheikh Abdul Karim pagava salários de muitos irmãos. E até quando faleceu, quatro pessoas vieram ter comigo que o Cheikh Abdul Karim prometeu comprar uma casa para mim. Disse, procurem a casa assim que eu regressar de Dubai, do casamento, inshallah, eu vou comprar para vocês. Casa. E acabou fazendo-se concretizar este desejo. Quando falamos das suas qualidades, estamos a falar da tolerância. Muito em particular, na última parte da sua vida, Allah subhanahu wa ta'ala havia concedido muita tolerância. Existiam pessoas que eram conhecidas como inimigas, ou que tinham duas caras, mas participavam nos nossos convívios semanais. E a turma toda dizia, Cheikh, este quando sai daqui faz isso, faz aquilo, fala isso, fala aquilo. O Cheikh Abdul Karim, rahimahullah, só dizia que não é nossa tarefa afugentar as pessoas. Não é nossa tarefa afugentar as pessoas. E, por último, os desafios que ele enfrentou. Talvez muitos não saibam, o Cheikh Abdul Karim, quando regressou de Madina, passou, posso dizer, por extrema pobreza. Extrema pobreza. Até nós usávamos um termo entre nós, que o Cheikh Abdul Karim, quando liga, está pedindo socorro. Que socorro? Você tinha que comprar cinco litros de combustível para encontrar ele na rua. Porque ele andava e o carro parava. E não tinha dinheiro para combustível. Portanto, ligava. Peço socorro, peço para vir com cinco litros de combustível para que eu possa chegar onde deseja chegar. E, uma vez, subhanallah, eu estive presente. O seu carro parou logo após o Salato Al-Aid. Na frente de todos, o carro parou. Subhanallah. Depois, um irmão que foi comprar combustível e entregou-lhe. E outro desafio que o Cheikh Abdul Karim enfrentou é que era um homem com muitos inimigos. O Cheikh Abdul Karim era um homem com muitos inimigos e os canos todos estavam virados para ele. E é por isso que eu, quando recito o versículo, por exemplo, Se Allah quiser te abençoar com algo, ninguém pode travar, eu lembro-me do Cheikh Abdul Karim. Eu lembro-me do Cheikh Abdul Karim que, apesar de muita inimizade, muita inimizade, Allah subhanahu wa ta'ala elevou o seu grau. E concedeu-lhe o que ninguém esperava. Concedeu-lhe o que ninguém esperava. Portanto, peço a Allah subhanahu wa ta'ala para perdoar os seus pecados e elevar o seu grau no paraíso. É difícil eu estar a comentar as passagens e a parte que é recitada. Mulana Fayaud restou os versículos que têm a ver com a imigração do profeta, alaihissalam, quando ele saía de Maqqatul Mukarrama para Madinatul Munawara. Fica para uma outra oportunidade, inshallah wa ta'ala. Cheikh Mubim restou o ayah que tem muito a ver com a amizade e a companhia. O crentes, temam Allah subhanahu wa ta'ala e permaneçam na companhia dos piedosos. Os ulamã e os comentadores do Corã aqui exploram o ayah da seguinte maneira, que uma das maneiras para você adquirir o taqwa é ter boa amizade, boa companhia. Porque Allah diz, Tema Allah e permaneça na companhia dos piedosos. Quer dizer, se você quiser ter taqwa na sua vida, tenha boa companhia. E eu vejo aqui muita juventude. E, masha'Allah, Ramadan, você vê os nossos massajidos, masha'Allah, repletos de jovens e tudo. Mas uma das coisas que hoje em dia tira a nossa juventude, não só os mais velhos da casa de Allah subhanahu wa ta'ala, é a nossa companhia e nossa amizade. É por isso que o profeta, alayhi salatu assalam, falou O homem estará na tradição do seu amigo. E na conduta do seu amigo, veja quem você toma como amigo. E final do dia, eu volto àquilo que eu estava a falar antes. Quem é o nosso melhor amigo? Inna waliya Allahul levinazza lal kitab. Teu melhor amigo é Allah. É por isso que Muhammad, alayhi salam, falou Se eu tivesse que tomar alguém como amigo, aquele íntimo, meu amigo, seria Abu Bakr Siddiq. Mas, meu coração já está repleto de amizade de Jalla wa'ala. Allah é meu amigo, Abu Bakr é meu companheiro. Quem é amigo? Você, meu irmão, quando a coisa não está boa em casa, fala, mano, vamos lá tomar um café, quero desabafar. Você vai num café, sabe? Ela fez isso, ela fez aquilo, meu filho fez aquilo, negócios não estão a andar. Um dia, infelizmente, até para desabafar um pouco, você vira uma, duas cervejas, não é? Você acha que vai relaxar um pouco. Você fala para a turma, hoje a conta no bar é minha. Eu vou, vamos entornar, brada. Essas expressões, vocês como gostam. Olha todos a rirem, maninga mesmo. É assim, vamos entornar. Quando vai chegar a altura, você conversa com o teu Allah. Desabafa com o seu Allah. Fala de todos os teus problemas. Por que não? Fala com o Allah. Conversa com o Allah. E Allah gosta de Yaqub, a busca do filho. Yusuf. Quanto tempo Yusuf não voltava? Ele dizia o quê? Minha tristeza, minha dor, minha angústia, eu reclamo só para com o Allah. A gente criar isso entre no Allah e é uma amizade que você nunca irá realmente se arrepender. Porque no final do dia, meu querido irmão e minha querida irmã, Ele diz que eu vi as pessoas, na língua árabe, zahab é ouro, não é? Eu vi as pessoas irem em direção ao ouro. E onde não há ouro, a pessoa vira as costas. Meu irmão, quanto mais você tiver, mais amigos você terá. Quanto menos você tiver, poucos amigos você terá. É a dura realidade da vida. Concordam comigo? É, também não concordam. Pronto. Concordam. Muitos não são amigos, são lambibotas. Chamchos, como a gente chama. Lambibotas. Brada, fecha lá tua empresa. Ficará zerado, nem vai te conhecer, nem salam vai te fazer. Cadê a amizade sincera? Por isso eu digo, a única amizade é Allah. Eu sempre dou um exemplo e vou já chamar para uma breve cacida. Aquele homem, ele não era, não tinha muita coisa na sociedade. Que nem o nosso marhum, que Cheikh Mubin acabou de falar. Passou por várias dificuldades. Eu lembro uma altura já para aumentar ainda mais. Quando ele voltou para comprar um carro, meio de transporte, para o nosso ilustre Cheikh, não havia. A lá recompensa aos irmãos na altura, eu lembro, que contribuíram e conseguiram patrocinar um carro para o Cheikh. Muitos deles ainda estão vivos. Que a Lua Seba Natal eleva os graus deles, Inshallah. Portanto, esse homem não tinha nada na praça. Ia para o Masjid, ninguém lhe cumprimentava. Ele também. Mudou, de repente muda. Olha como nós somos interesseiros. Ele, Masha'Allah, subiu. Então, onde ele fosse, Assalamu alaikum. Todos, Assalamu alaikum. Como está? Bom dia, boa tarde. Ele falava, eu vou dar o salam. Ele dizia, Assalamu alaikum, tio, como está? Ele dizia, eu vou dar o salam. Não respondia. Alguém curioso perguntou, mas tio, todo mundo cumprimenta a ti. Você fala, vai dar salam. Você não responde. Fala, sobrinho, eu sou o mesmo aquele tio de 10 anos atrás. No BI não mudou o meu nome. Está lá. Eles não estão a cumprimentar a mim. Estão a cumprimentar o meu Mercedes. Estão a cumprimentar a minha nota verde lá em casa. Quando eu for para casa, você para a Mercedes, responda, cumprimentou a ti. Porque eu sou o mesmo. Interesse. É por isso, al-hubbu filah, amar por Allah é uma grande, grande causa. Que esse nosso ajuntamento aqui seja simples e pura para Allah, subhanahu wa ta'ala. Seja para o agrado de Allah. A gente amar alguém somente pela causa de Allah é uma grande, grande ibadah. Querem concurso agora ou depois do Qasida? Querem agora? Vamos lá. Antes que eu chame o Alana Muhammad Umar, inshallah, para cantar o Qasida, inshallah. Já estamos a passos largos também, não temos muita gente, tem mais duas, três recitações, inshallah. Eu vou fazer uma pergunta fácil agora, não é? Mas o ulama, eu não quero nem o ulama, nem o hufaz. Eu acho que não é justo. Se for um alimo responder o hafiz, acho que é injusto, não é? Não acham? Então, fora do ulama e hafiz. Pergunta muito fácil. Qual é o surah, no Qur'an, que tem o nome de Allah em todos os ayats? Quem sabe, levanta a mão. Ele foi o primeiro, quem? Mujadala, mashaAllah, venha receber o prêmio. Fala o mashaAllah. Eu vou pedir Chefe Abdurrahman aí para fazer a entrega, mashaAllah. Fala o lá, mashaAllah. Estão com dor de cotovelo? Suratul Mujadala, 28º juiz do Sagrado Qur'an. Em cada ayah, vem o nome Allah. Esse conhecimento que a gente tem que dar aos nossos jovens. Se eu perguntasse, podia mudar um pouco aqui, como se chamam as perguntas? Podia falar, como é que está a Premier League? Quem ganhou ontem, Brada? Fala lá. Quem vai me dar os resultados da Premier League? Vocês. Está bem, Liga Portuguesa. Vocês são terríveis, não é? Estão calados. Chefe, isso eu não sei. Eu sou seu Qur'an. MashaAllah. Alhamdulillah. Inshallah, para apresentar ainda mais a nossa sentada, Inshallah, vou pedir Moulana Mohamed Omar, para nos brindar também com sua belíssima voz, Inshallah, cantando Qassida e alguns poemas para nós, Inshallah, Moulana Mohamed. Inshallah, Moulana Mohamed. Eu gostaria de pedir a todos de recitarem comigo junto nas poesias que eu vou recitar. São poesias de doa, são frases de doa, então são momentos preciosos em que Allah subhanahu wa Allah subhanahu wa ta'ala aceita os doa's também. Estamos prestes a terminar o mês de Ramadan, então recitem comigo nas frases que eu vou recitar, eu vou repetindo. É muito fácil, já ouvimos com o salto al-Islam, então vamos repetir juntos também. Amém. Bismillahirrahmanirrahim. Salamis emorry Yuponcione. Amém. Amém. Salve Allah, não ilha é só Allah Hesbi, Rambi, Jal-Lláhá O que é o meu coração, não ilha é só Mحمd Salve Allah, não ilha é só Allah Hesbi, Rambi, Jal-Lláhá O que é o meu coração, não ilha é só Mحمd Salve Allah, não ilha é só Allah Não ilha é só Allah Tére صدقے میں آقا سارے جہاں کو دین ملا بے دینوں میں کلم پہا لا ilha é só Allah Tére صدقے میں آقا سارے جہاں کو دین ملا بے دینوں میں کلم پہا لا ilha é só Allah لا ilha é só Allah Hesbi, Rambi, Jal-Lláhá Hesbi, Rambi, Jal-Lláhá Hesbi, Rambi, Jal-Lláhá لا ilha é só Allah لا ilha é só Allah Sint-Nabibu, Jal-Lláhá Aaká se usnei gha Gherho, Nabibu, Jal-Lláhá میری موٹھی میں ہے کیا آقا کا فرمان ہوا اور فضلِ رحمان ہوا موٹھی سے پاتر بولا لا ilha é só Allah لا ilha é só Allah Hesbi, Rambi, Jal-Lláhá ما في قلبِه غيرُ الله نورِ محمد صلَّى اللہ لا ilha é só Allah وہ جو بلالِ حبشی ہے وہ جو بلالِ حبشی ہے سرور دل کا پیارا ہے دنیا کے ہر عاشق کی آنکھوں کا وہ تارا ہے وہ جو بلالِ حبشی ہے سرور دل کا پیارا ہے دنیا کے ہر عاشق کی آنکھوں کا وہ تارا ہے ظلمِ ہوئے جس نے اس پر رکھا سینِ پاتر لب پر پھر بھی کیا ہی تعلیٰ الہ الا اللہ ظلمِ ہوئے جس نے اس پر رکھا سینِ پاتر لب پر پھر بھی کیا ہی تعلیٰ الہ الا اللہ ما فی قلبي غیر الله نور محمد لا الہ الا اللہ estes promoções destas palavras estão a ser registradas na conta BIA Banco BIA Banco Internacional de Akhirat então por favor todos nós vamos investir não é preciso formar fila É só recitar. 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 O Coran. É só recitar. 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 Quem são. Digamos. Os especiais. Os exclusivos. Então. Perguntaram. O Coran. É só recitar. É só recitar. É só recitar. todo mundo. ler o Coran. É só recitar. Eu digo aqui. É só recitar. É só recitar. É só recitar. Na vida. Mofti Adam. Cidade. Por favor. Venha nos brindar. Eu vou pedir aos irmãos. Estão nas janelas. Para abrirem um pouco. Só das janelas. Está ficar meio abafado aqui. Por favor. Desacumula o rei. E os irmãos. Estão lá. Nos sapatos. Nós temos lugar. Lá em cima. Tem muito espaço. Eu sei que o problema. Vocês querem ver. Eu sei. É. Natureza humana. Mas. Se. Não for. Necessário. Tem lugar. Lá em cima. Por favor. Se disponham. Desacumula o rei. Tem lugar. Aqui na meia frente. Podem ir lá. Então. Vamos tirar o jornal. E vamos dar um espaço. No chamado. Não. Não tem problema. No esquerdo. No lado direito. No chamado. Ham. Mashalah. O pessoal. Mashalah. Parece. Obrigado. A'udhu Billahi Minash Shaitanir Rajeem Bismillahirrahmanirrahim وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمارا حتى إذا جاؤوها فتحة بوابها فتحة بوابها وقال لهم خزنتها ألم ياتكم ألم ياتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين قيل دخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبيس مثوى المتكبرين وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمارا حتى إذا جاؤوها وفتحة بوابها وفتحة بوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم سلام عليكم طيبة فدخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله 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 الرحيم uma das formas de impedir a nós de prática dos pecados e é uma das formas que Allah subhanahu wa ta'ala utiliza para perdoar os nossos pecados e no Hadith vem que é uma das formas de Allah subhanahu wa ta'ala afastar as doenças do nosso corpo cada um de nós está preocupado, tem doença, diabetes ou tem tensão alta ou qualquer tipo de doença temos o Hadith de Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam e temos essa ação que nós podemos utilizar para afastar essas doenças são remédios que Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam nos ensinou e outra coisa ele sempre nas sextas-feiras tentava vir cedo para o Masjid, 11 horas já estava aqui no Masjid de recitar o Suratul Qaf isso também é algo que vem no Hadith de Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam inclusive eu tenho alguns amigos também que eu vejo que costumam vir cedo para o Salatul Jum'ah Salatul Jum'ah é tipo um Eid nosso, nós aqueles que tem essa oportunidade de sair cedo do serviço principalmente aqueles que são os ditos patrões, são donos da própria empresa tentar vir cedo para o Salatul Jum'ah vem vários Hadith de Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam que Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam nos incentivou a vir para o Masjid no Salatul Jum'ah cedo vem no Hadith que Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam disse aquela pessoa que fizer o seu banho obrigatório no dia de Jum'ah depois vir na primeira hora é como que ele tivesse feito o Curbani ele tivesse dado no caminho de Allah subhanahu wa ta'ala um camelo aquele que vem na segunda hora depois disso é como que ele tivesse dado uma vaca no caminho de Allah subhanahu wa ta'ala na terceira hora é como que aquele que tivesse dado um carneiro no caminho de Allah subhanahu wa ta'ala quem vem mais tarde é como que deu uma galinha no caminho de Allah subhanahu wa ta'ala e quem vem mais tarde é como que ele deu um ovo somente no caminho de Allah subhanahu wa ta'ala E quando o imã começa o khutbah, o registro já é fechado, os anjos aproximam para ouvir a recordação de Allah subhanahu wa ta'ala. Então, nós quando os nossos mais velhos deixam esse mundo, pessoas com grandes personalidades, é de nós procurarmos essas boas ações dele e tentarmos seguir a eles para nós também aproximarmos de Allah subhanahu wa ta'ala. Falando acerca da pontualidade do Salah, quando ele foi internado no sábado à noite, tinha problema de respiração na clínica Shifah, no domingo, quando nós fomos, ele já tinha feito o Salah al-Fajr, naquela condição também, e já tinha feito, parece que foi o último Salah, depois disso foi entubado e na madrugada de segunda-feira, Allah subhanahu wa ta'ala levou a ele, que Allah subhanahu wa ta'ala conceda a jannah ta'il e todos os outros que perderam a vida nessa pandemia e que perderam a vida antes, e que Allah subhanahu wa ta'ala dê-nos a nós a sorte de nós prepararmos para a nossa morte e também deixarmos o mundo enquanto Allah está satisfeito connosco e nós estamos satisfeitos com Allah subhanahu wa ta'ala. Oakhiru da'awana, anilhamdulillahi robbil'alamin. Oakhiru da'awana. Os que irão para o jannah, que Allah nos faça parte deles, amin, arrabbil'alamin, quando estiverem em grupos, quando lá chegarem e a porta ser aberta para eles, e aí é uma coisa que Allah irá dizer, eles falarão, louvado seja Allah que ele cumpriu com a sua palavra, Allah diz que quem fizer boas ações terá o jannah, Allah mostrou-nos isso na prática. Portanto, é uma realidade, esse mundo são 60, 70 anos, os nossos irmãos que já faleceram, que Allah conceda jannah tol-ferdoce, o nosso medo, qual é? Se nós também, quando chegarmos à altura da nossa morte, nós estaremos satisfeitos com Allah e qual vai ser o nosso cenário? Só Allah é que sabe, esse é o medo que deve pairar entre nós. Hoje, os sahabas tinham esse medo, não sabiam como é que a gente iria morrer. Portanto, o fim é que realmente vai contar, perante Allah subhanahu wa ta'ala. Para os irmãos, aqui há muitos coragem a ler, e a pergunta sempre surge, Quem tem a melhor voz é o recitado do Coran. Eu não vou responder, que o hadith responda. Que o hadith responda. O hadith diz da seguinte maneira, Aquilo, quando você escuta o Coran dele, a recitação dele, Você sente que ele realmente tem Allah. Independentemente se a voz não for aquela maravilha, mas você sente que esse homem tem Allah, na luz do hadith, esse é que tem a melhor voz. Hoje, faltam praticamente os nossos dois cheques aqui, MashaAllah, para a gente terminar com o programa. Eu vou só lançar mais uma pergunta aqui, E já vou chamar o grupo, Solta o Islam para mais um qasida, E de seguida, o nosso cheque, Inshallah, irá nos habilitar também com a sua recitação. A pergunta vai, Qual é o nome do profeta que mais aparece no Coran? Profeta Musa, MashaAllah, Olha, olha a idade dele. Subhanallah, mas também, Vem de que casa, né? Chefe, vem de que casa? MashaAllah, eu vou pedir ao chefe, Mas para fazer a entrega, MashaAllah. Neve do chefe Aminudine Mohamed, Filho de peixe sabe? Nadar. É de pequeno que se torçam? Pepino, MashaAllah. Os futuros Aminudines de Moçambique, Inshallah. Agora, você levou o livro, Podia me dar, filho? Você levou o livro do vovô? Não, 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 não. Não, não, não. MashaAllah, mas a gente ser passado com crianças, Assim mesmo, vai. Vai, você, você mesmo, você, você, Olha você, eu estou a barba mesmo. Saúl, Tulislam, está muito quente aqui, Venham lá, pai, e nada. Vou pedir para vocês ser breves, Inshallah, Nós estamos a tentar mais tardar nosso programa Acabar pontualmente às 15h30. Tolerância talvez de 5 minutos, Por isso vou pedir aos participantes, Inshallah, Nós seremos breves, Porque sabemos que o Molana Tecder Não quer dar almoço a ninguém aqui. Molana não, foi Zulislam. Nós vamos fazer um remix também bem breve E gostaríamos de agradecer Ao Sheikh Takdir Abu Bakar E também ao Molana Fayaz E especialmente ao Mufti Adam Por nos terem ajudado a compor A compor O Coran Kitabullah Então, vocês também nos ajudem A entoar O Coran Kitabullah O Coran, o Coran, o Coran, o Coran It's my Savior, my Guide, inspiration Treasure, although is done My salvation Levin me in a call of Allah Blessing to all of us When I feel sad, your ayahs Bless me with hope Quran, 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 Kitabullah Quran, 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 Kitabullah Libro de Allah I revela sa da bir da di Giyya haratu da humani da di Minha proteção e tranquilidade Na sepultura Ya sonu sao di toda muchja I didip risau Altyazı M.K. Amém. E para fechar esta apresentação, gostaríamos de pedir a todos vós que fizessem muito doar para todos aqueles que nos deixaram, que partiram para o lado da morte e que, em algum momento, marcam-nos a ausência deles. Recordar da morte faz parte também do nosso viver. Amém. Amém. A morte aparece para qualquer homem. Desde que o seu dia chegue, cada vez que alguém perece, cada vez que alguém vai, é alerta para cada um de nós. Ficar a saber que, olha, isto pode surgir para mim. Olhei para os nossos falecidos e aceito suas ações. Amém. 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 haram para Bilene, lembre-se num caminho tirar a tua alma meu jovem, você com sabufas a arrebentar o teu carro, com pitas no carro, você morre naquele instante, o que eu irei responder perante Allah? então lembre-se sempre da morte, antes de praticar algum pecado imagina você morrer naquele momento finalmente, prezados irmãos, estamos praticamente, não bem finalmente mas estamos praticamente meia hora do fim do nosso programa claro, eu vou chamar agora o nosso imam do Masjid Masha'Allah talvez não vou dizer que seja a figura principal não é? mas vou chamar o nosso Qaris Suleiman, eu falo isso porque é meu amigo e é meu conterrâneo, por isso eu brinco muito com ele, não é? eu vou chamar Qaris Suleiman Al-Mandau o Roqueta Al-Mandau? até chegou, checou a nossa língua esse machangainas aqui, está nos a fazer esquecer ainda, chec você não esquece, pá não é? eu vou chamar, quecou a nossa língua e vamos lá bismillah bismillah Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 Amém. 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 E por causa de seu pai, ele não havia sido um abençoado. Amém. 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 Subhanallah. É uma pessoa que eu digo, respeito bastante com a capacidade do Coran que este senhor tem. Uma vez estávamos a fazer Salat do Tarawih, propósito de falar do Hadjid Ali, só para recordar, estávamos a fazer Salat do Tarawih, ele perdeu-se, perdeu-se. Ele não sabia onde estava a estudar, ele disse que não sabia onde estava a estudar, mas o Allah estava a estudar certo. Não sabia onde estava a estudar, mas estava a estudar certo. Eu disse para eu, nosso chefe Takdir é outro. Também, Masha'Allah, ele fala mandau, mandau, ele esqueceu, mandau, tenta se refugiar, atacando os outros, eu não vou por lá. Portanto, vou lhe deixar no benefício da dúvida, é o único palco que ele tem para se vingar de mim, porque em outros momentos ele sofre comigo. Portanto, eu não vou lhe desmanchar o prazer. Chefe, pode continuar. Mesmo depois disso, pode continuar a falar. Portanto, estava aqui a falar. Quando eu cheguei, algumas coisas que eu, a juventude tem uma força. Subhanallah. E nós aprendemos isso com Checa Menudine em particular. Muitas coisas que nós falamos, ele diz, Checa, deixa, é força de juventude. E quando nós vamos passar, vamos ganhando mais idade, Wallahi, vamos entendendo que a maturidade é um grande professor. Perdemos muito tempo a discutir coisas que hoje olhamos para trás com remorso. Oxalá que eu não tivesse perdido o meu tempo. Eu discutia. Eu dava aqui aulas de Tirmidhi. Alhamdulillah. Terminei o Tirmidhi todo. Capítulo por capítulo. E não passavam três dias sem que eu ligasse para o Checa Menudine. Ele pode não se recordar. Eu sempre ligava. Checa, tenho dificuldade em perceber este assunto. Neste capítulo, na aula de Tirmidhi. Há vezes eu demorava para falar porque estava em casa preparado. Tinha dificuldade. Eu ligava para o Checa. E Checa sempre. Nunca acalhou eu ligar por um problema similar. E ele não me atendesse. Porque senão, eu ia contar a história na aula. Fazer tempo para a aula seguinte. Desenvolver aquela questão. Porque não podemos inventar, em particular, quando se trata de hadith do profeta, salallahu alayhi wa sallam. Portanto, eu encontrei algumas coisas. Sem ter que mencionar quais elas. Que achei que não eram mais corretos de acordo com a sunnah. Eu falava. Não sabia quais eram os problemas na comunidade. Aqui no maschid. E o hadith dali. Ele sempre aproximou. E procurou saber. Por que nós aqui fizemos desta maneira, daquela maneira. E eu sempre expliquei. Por causa deste hadith. Daquele hadith. Ele nunca foi contra. Sempre que apresentasse um hadith. É assim por causa deste, aquele hadith. Ele disse. Mas nós fazíamos isso sim, hadith. Ele se chamava hadith. Nós fazíamos sim. Mas o correto é desta, daquela maneira. Às vezes tentávamos pôr a culpa. No nosso falecido. O grande ánimo também. Que eu acho que merece mérito. O Molana Abdul Qadr. Ele disse. Não. Mas Molana Abdul Qadr. Desde o tempo de Molana Abdul Qadr. Nós fazíamos isso. Sim. Mas provavelmente ele não tenha notado. Não vamos pôr a culpa. Numa pessoa. Que já faleceu. Portanto. A perfeição é nós corrigirmos. Portanto. É uma pessoa que. Sempre que se tratava do hadith. Quer dizer. A posição do xaria é esta. Ele sempre baixou. As asas. Portanto. Esta. Esta celebridade. Haji Nuruddin. Dali. Nasceu. No ano. 1928. E faleceu. Com 93 anos. Podemos imaginar. 93 anos. Subhanallah. Era um homem. Que dificilmente. Ia lhe encontrar. A fazer. Solá. Na cadeira. Dificilmente. Ia lhe encontrar. No segundo. Sof. Estava sempre. O white man. Estava sempre. No primeiro. Sof. E perto. Do imã. Ele saia. Ia para a casa. Estava sempre. No. Era um homem. Que. Diariamente. No mês. De ramadão. Fazia. Um. No. No. Eu. Brincava. Com ele. Apesar da idade. Brincava muito. Com ele. E quem. Eu tenho. Esta aproximação. Brinco. Independentemente. Da idade. Tem feito. Também. Com todo o respeito. Eu brinco. Portanto. Eu brincava. Eu já sei. Quantos. Deve ter feito. Oito. De ramadão. Quantos. Já fez. Ele abanava. A cabeça dele. A banar. A cabeça. Só fez. Oito. Era. Era. Diariamente. Ele fazia. Um. No. 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 Não. No. 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 Ele. Ele fazia. No. 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 Portanto, Hadji vinha na hora de Ixá E eu quando recitasse surat curto Ele ficava chateado Eu vim lá Eu vim lá de triunfo para escutar o Coran Eu sei recitar o Coran todo Eu queria ouvir, recitar mais Quando recito eu fico animado Eu gosto de ouvir o Coran Eu disse Hadji Sabe, Hadji Sabe é jovem Os velhos aqui todos reclamam Deixe esses velhos Nós queremos escutar o Coran Quer dizer, estou falando uma pessoa de uma idade já bem avançada E ele ficava em pé, ele dizia Fica o tempo que quiser Era tão forte, um senhor Era tão forte quando apertasse a tua mão Quer dizer que ia partir a mão Naquela idade que estava Ele disse, comeu muita banana na juventude É isso, não é? Era pugilista Porrada, era com ele naquele tempo Eu brincava com ela Eu disse, você também levou bem, não é? Sim, levou muito, até cair também Mas ele era forte Era forte São vários Ele foi o fundador aqui do Masjid Quando o Masjid não estava nesse Estava numa casa aqui na Malhangalene Do outro lado da rua Depois tinham lojas aqui no Masjid Não era este Masjid Portanto, foi uma pessoa que sempre se empenhou Na causa do bem Dedicado ao Coran Chegava cedo, o Masjid Estava sempre no primeiro sábado E era muito humilde Era muito humilde Nas nossas reuniões Nas nossas reuniões Ele dava o seu parecer E depois dizia Estão aqui os nossos molanas Eles é que vão decidir Portanto, nunca fomos também contra aquilo que era A decisão da coletividade Era simpático com todos Era simpático com todos Não é? Um excelente conselheiro Falava, dava conselho E falava muito bem Com as pessoas Eu gostaria de frisar Acerca da sua paciência Aquilo que nós chamamos Sadmatil Ula Esse é um incidente que nos marcou E foi exatamente Noutros momentos da vida dele Estávamos nessa companhia Eu, Molana Takdir Molana Abdurrahman Muftiada Molana Elias E Molana Mohamed Umar Estávamos junto Molana Mohamed Ali Cheikh Abdul Karim Cheikh Aminuddin Também foi conosco Na mesma viagem Num casamento Covid Não é? Era auge da Covid Ele esteve na Índia Esteve na Índia Demorou para voltar para Moçambique Por causa da Covid Quando chega a Moçambique Os filhos não queriam Que ele fosse para Dubai Para o casamento Insistiram Não, não pode Pai, não pode Ficar A idade Teve problema na Índia Ele disse Não, eu quero ir Estava escrito Não é? Quando Allah escreve O destino de alguém Num certo lugar Cria a necessidade De ir para lá Por mais que você tenha Que subornar Para ter visto Você vai conseguir Para ir morrer lá Onde Allah Subhanahu wa ta'ala escreveu Portanto Ele foi Conosco Chegou lá Estava na situação toda Covid Molana Mamad Ali Doente E por aí em diante Chega o dia De nosso regresso Para voltarmos A primeira pessoa Está com tudo pronto Ele Está lá embaixo Na recepção Está com a mala Toda feita Na recepção E nós Também estamos Ele foi o primeiro Já pronto Mas Tínhamos que fazer Testes de Covid Fizemos testes de Covid E Começa a surgir Os rumores Entre nós Há Um caso positivo Quem é o caso positivo? Ninguém diz Até que Nós percebemos O caso positivo Era de Hadisab E ele já estava lá embaixo As pessoas todas Estavam a conversar com ele Num bem bom Quando passaram a saber Que ele tinha Covid As pessoas dispersaram Você vai estar fugindo O que agora? Você esteve com ele? A dar mão A abraçar A conversar Só porque Imagina que seja mentira Portanto Ele está aí a espera Nós reunimos Temos um encontro Como é que vamos fazer? Temos que dizer Hadisab Tem Covid E não vai viajar É o primeiro Com malas prontas Para viajar Para voltarmos para Moçambique Quem vai falar? Quem vai falar? Quem vai falar? Ninguém quer falar Não sou Porque tenho que estar com ele lá no quarto Para lhe dizer que tem Covid Não é? Você corre o risco também Da tal contaminação Quem vai falar? Portanto Reunimos Quem vai falar? Cheque Suleiman E Molana Faiaz Vão vocês Vão falar com ele Tudo bem Vamos lá falar Chegamos lá Usar um caminho indireto Para fazer entender ele Que tem Covid A gente sabe Sabe Que a Covid Nós fizemos teste Covid Allah Determinou Por entanto Nem todos vão poder viajar Por causa da Covid Por isso que Hadisab Está aqui no quarto Não pode sair do quarto E nós Ele disse Está bem Ok Mas que hora vamos viajar? Que hora vamos viajar? Isso tudo você está a falar? Ok Eu também sei Eu só quero dizer Minha bagagem está lá embaixo Não Nós já trouxemos aqui Por quê? Não É que temos que falar Que hora vamos viajar? Vamos sair Estava bem Saudável Sem nenhum problema Se fosse possível Falsificar o teste Ele voltaria Não teria problema Ele estava saudável Então Não estava a entender Caminho indireto Vamos dizer para ele Que ele tem Covid Porque estamos na volta Ele não está a entender Vamos dizer que tem Covid Então Faz tudo o que você está Foi ele que disse Não fui eu Então disse Hadisab Hadisab O teste Hadisab Veio positivo Tem Covid Ele disse Eu tenho Covid Ele disse Ele disse Allah assim quis O Allah em momento algum Lhe abanou Lhe deixou preocupado Nada Ele disse Allah quis assim para mim E ele disse Olha eu também já queria pedir Para mudar aqui Desse quarto E para outro lugar Mas Allah quis assim para mim Não tem problema O Sadi Sadi Vai ficar aqui Vai sair Vai para um outro hotel Um hotel que tinha Um atendimento especializado Para as pessoas De Covid Hadisab vai ficar em um quarto Malana Muhammad Ali Está na mesma situação Vai ficar em outro quarto Vocês vão poder conversar Tem um telefone De um quarto para o outro O quarto tem tudo Tem cozinha Tem tudo Mas eu não sei Não posso cozinhar Não, não vai cozinhar Comida vai estar aqui Ele estava saudável Sem nenhum Não havia nenhum sintoma Visível Portanto Ele esteve lá Muito paciente Aquilo que o Hadis Diz Sodmatil Ula A paciência Logo na primeira instância Aconteceu Foi paciente Foi exatamente o que nós notamos O que estávamos depois A conversar Nem sequer Ficou preocupado Por que eu aqui Por que Não Allah assim quis para mim E vai acontecer aquilo Que ele destinou Portanto Isto marcou-me tanto Marcou-me tanto Quando nós ouvíamos Covid aqui As pessoas Distanciavam-se Portanto Ele não foi o que aconteceu E ele teve essa paciência E Allah Subhanahu wa ta'ala Levou nesta situação Depois de uns 10 12 dias Allah Subhanahu wa ta'ala Levou-lhe Portanto O que eu gostaria De mencionar Em particular Neste incidente Era a questão Da sua paciência O Salah do Tarawih Ele fazia em pé Em pé Os 20 recados Ele estava a fazer Em pé E em momento algum Ele se preocupou Em estar sentado Para fazer o Salah Ainda naquela idade De 90 e tal anos Ele ainda fazia O seu Salah Desta maneira Portanto O profeta Boa nova Para aquele Que viveu Por muito tempo E praticou Boas ações Nós somos testemunhas Daquilo que nós vimos Sendo praticado por ele E por essas boas ações Que nós vimos Que Allah Subhanahu wa ta'ala Perdoa-lhe Que Allah Eleva-lhe os seus graus No Jannah E que o nosso encontro Seja No Jannah Muita gente fala Que Checa Abdul Basset Não é? De Egito Nós temos Abdu'l-Basset De Moçambique Temos ou não temos? Concordam comigo? Sim ou não? Que Allah Subhanahu wa ta'ala Conceda a longa vida A Karis Suleiman Já não há tempo Praticamente Checa Abdul Basset Tinha pedido Antes que ele tinha Uma saída mesmo Tinha de estar na matola Às quatro horas E eu vou pedir Talvez o grupo Salto al-Islam Para o próximo Que a Sida Fica para a próxima vez Inshallah wa ta'ala Eu só queria aqui Frisar algo Que eu vi E queria mesmo Parabenizar O respeito E o amor E a ligação Que existe Entre os dois Imãos principais Aqui desse masjid Checa Suleiman E Qari Abdurrahman Os dois meus colegas É raro Num certo masjid Numa certa comunidade Haver esse amor E essa combinação Talvez foram feitos Um para o outro Infelizmente Hoje em dia No seio de ulama Tem havido Muito hasad Muita inveja Tem havido Um quer sobreseir Mais que o outro Mas quando você olha Para o Checa Suleiman A tecer Esse tipo de consideração Para o seu colega Wallah Eu ainda digo Que realmente Existem homens sábios Checa vai da minha parte Parabéns pelo seu comentário É muito fácil Um não alim Elogiar um alim É muito fácil Um advogado Checa Suleiman Vai aparecer essa Deixa eu aproveitar o palco Um advogado Elogiar outro advogado Não é? É muito difícil É fácil Um que não é Mas advogado Elogiar advogado Você tem mercearia Elogiar alguém ao lado Que tem mercearia Você é alim Tercer consideração Para outro alim Requer realmente Um coração muito Muito aberto É uma das grandes qualidades Que vai levar a pessoa Para o Janna Salim O Sodder Ter o coração aberto Aceitar E reconhecer O dom Que Allah deu a outro Que Allah nos mantenha Com essas qualidades Amin Antes que eu chame O Checa Munudin Para afindar O nosso programa Inshallah Mais uma pergunta Aqui Inshallah Madinatul Munawwara É o nome Da cidade Do nosso Nabi Salallahu alayhi wa salam Não é? Mas o Coran Menciona Outro nome De Madinatul Munawwara Quem sabe Levanta a mão Madania não Filho Quem mais levantou a mão? Yathrib Mashallah Yathrib Peguei seu presente Vou pedir mesmo O Chefe Suleiman Para fazer a entrega O livro dele assim Mashallah Estão vendo? Mandala Yathrib É outro nome Que está mencionado No Sagrado Coran De Madinatul Munawwara Jazakumullah Inshallah Eu vou agora pedir O nosso pai O nosso líder A nossa fonte de inspiração Chefe Hamadim Mohamed Como a gente faz A gente tem que saber Elogiar e reconhecer O trabalho Do Chefe Hamadim Eu quando estava Estudar Eu lembro Ano 1994 Eu fazia Eu fazia Muto'ala Do livro Ademeladora Do prazeres Aquela primeira edição Foi aí Que a gente foi Inspirando Em algumas passagens Muita coisa Que a gente vai Talvez mentindo A vocês Que Allah Sede de todos Os ulama São histórias Que a gente leu No livro Do Chefe Hamadim Mohamed Imaginemos Quanto ele está A faturar Eu falo A minha própria pessoa O pouco Tafsir Que a gente tem feito Toda a tradução Em português Quando a gente Tem dificuldade É o Tafsir E a tradução Do Chefe Hamadim Mohamed Que Allah Lhe é de longa vida Inshallah Inspira ele ainda mais Para que a gente Possa realmente Beneficiar dos seus conselhos Chefe O final é seu Inshallah Vai nos brindar Com a sua Inshallah Linda recitação E seus conselhos Inshallah Amin 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 Bismillahirrahmanirrahim Allah يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير Allah يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِنِهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ أَآمَنُوا الْرْكَعُ وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْفَعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ أَسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْفَعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وَاجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ وَاجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ وَاجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ وَاجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ وَاجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِنْ لَتَابِيكُمْ إِبْرَاهِيمُ وَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِيْهَا ذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَيِّدًا عَلَيْكُمْ وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ وَاجْتَوَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِنْ لَتَابِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ وَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِيْهَا ذَا مِنْ قَبْلُ وَفِيْهَا ذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَيِّدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمًا مَوْلَى وَنِعْمًا نَصِيدُ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ حَمْدُ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَهْدِيهِ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنُؤْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفِسِنَا وَمِنْ سَيِّيَاتِ عَمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْهُ فَلَا هَدِيَ لَهُ وَأَشْهَدُواً لَا إِلَهَ إِلَّ اللَّهُ وَاحْدَهُ لَا شَرِكَ لَهُ وَأَشْهَدُواً نَسَيِّدًا مَوْلَانَ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَى اللَّهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَا صَحَابِهِ وَبَعْدُ Meus irmãos, eu não vou alongar muito porque eu tenho um outro compromisso agora, às 16 horas. Vou, a observação que queria só acrescentar aqui, nós acabamos de sair da situação da pandemia. Falou-se aqui, o Chefe Suleiman estava a falar da viagem de Dubai, em que o nosso Hadisab não pôde voltar porque o teste saiu positivo. Eu não sei se esses testes são confiáveis ou não. Eu agora estive em Portugal, antes do Ramadano. Estava tudo pronto e eu, o dia que estava a embarcar, fui fazer teste e saiu positivo. Só que eu disse, e o pessoal lá, porque eu vivi muito tempo em Portugal, disse, não, até é bom, você fica mais tempo connosco. Eu disse, não, eu não fico mais tempo aqui. Eu vou. Ah, mas como é que há de tempo é positivo? Eu disse, não, eu ia dizer. Olha, conseguimos um outro certificado negativo e voltei. E não estou doente. Não tenho nada. Depois de voltar também, estou... Quer dizer, por isso, isso coloca-nos um bocadinho na dúvida. Se, de facto, isto é mesmo uma pandemia ou é como aquilo que as pessoas falam, que é uma conspiração, conspiração para diminuir alguma população, não sei o que, econômica, tanta coisa que se fala, não é? Nós estávamos a viver este tempo todo e falou-se, o ministro falou, olha, nós apresentou-se o mapa de Moçambique situado na África Austral e o comentário foi feito de que, olha, um país menos infetado na região é Moçambique. E era isso mesmo, não é? Portanto, louvou-se o esforço que está sendo feito para a gente conseguir manter o número baixo e tudo aquilo, não é? E depois falou um senhor, não vou mencionar o nome dele, ainda está vivo, foi ministro, foi ministro, é um ateu. Ele disse que, olha, nós temos que continuar nos esforços que estamos a aplicar, porque é graças a esses esforços que a gente está a conseguir conter o número. Falou muita coisa, não é? Porque a gente tem que apanhar sol todos os dias, você quando chegar em casa, tirar toda a roupa e ficar sentado na varanda ali, apanhar vitamina D, não sei o que, toda coisa, não é? Falou muita coisa, não é? Depois de todos falarem, eu pedi a palavra também, eu também queria falar. Eu disse, olha, acabamos de ouvir agora o relatório sobre a situação pandémica do país e falou-se o número muito baixo e tudo isso. Também estamos a favor das medidas que estão sendo aqui aconselhadas para a gente evitar e tudo isso. Mas, olha, além disso, temos que aplicar mais um ponto naquilo que foi falado. Nós, Moçambique, no que diz respeito ao desenvolvimento da medicina e nas condições, estamos muito mais atrás ou atrasados em relação aos países da região. Mesmo assim, se nós temos um número muito baixo, não é porque estamos em melhores condições. Isto é, graças a Deus. Quando eu falei graças a Deus, isto foi muito mal, muito pesado. Foi graças a Deus. Ali, a maioria são ateus. Graças a Deus. Eu sei que pode haver alguém aqui que possa dizer que, olha, nós não acreditamos em Deus, porque a ciência diz que tudo o que não se vê, não se acredita. Deus também não se vê. Portanto, não podemos acreditar em Deus. Uma coisa que a gente não vê, vamos acreditar. Eu disse, olha, mas a corona veio precisamente provar este ponto, que há coisas que você não vê e que existem. Nós estamos aqui todos, vocês nos obrigam ao distanciamento social, a usar máscaras, por causa do tal vírus. Onde está o vírus? Quem viu o vírus? Mas somos obrigados a tomar estas medidas todas. Portanto, Deus mandou esta pandemia para provar a existência dele. Depois de falar isto, doutor, mesmo assim, o tal homem levantou e disse, não, mas eu não acredito em Deus. Mas pronto, isto para dizer que, alhamdulillah, falou-se muito aqui, falou-se bem também, perdemos muita gente, perdemos muitos colegas nossos, familiares, perdemos nesta pandemia. De facto, alguma coisa existiu. Também não é dizer que não havia nada, era uma conspiração, porque vimos pessoas a tombarem à nossa frente. Alhamdulillah, a pandemia já passou, chegou este Ramadán, depois de quase dois anos de intervalo em que nós não podíamos estar assim, todos reunidos. Vamos agradecer a Allah e tirar o máximo proveito do tempo que nos resta, a vida que nos resta, porque não sabemos, não sabemos, gostaríamos de terem eles todos conosco. Se estivessem aqui os nossos colegas, o brilho seria muito maior, não é? Mas Allah quis assim, não é? Nunca alguém podia imaginar, imaginar que a separação com eles fosse tão rápida aqui no mundo, não é? A gente ainda contava que havíamos estar muito tempo juntos, convívios, dawa, viagens e tudo, mas pronto, Allah quis assim, não é? Então, queria só lembrar que, alhamdulillah, hoje já há esta abertura e a tendência é esta mesmo, de que a pandemia já está mais ou menos esquecida, ainda mais com a guerra na Ucrânia e tudo isso, mas é bom a gente ainda tomar cautela, porque pode haver alguma coisa, não é? Pode haver alguma coisa e não ficarmos surpreendidos e peço a Allah para que dê muita saúde a todos, muita força, coragem, longa vida e aceita de nós as nossas boas ações, este Ramadão, tirarmos o máximo proveito disto, não é? Porque sempre diz, não é? Um pássaro na mão, melhor que dois no ar. Nós sabemos os próximos, mas, Inshallah, neste momento, pelo menos estamos aqui, Allah que nos dê esta força e aceita tudo de nós, Inshallah. Salve-se, Inshallah. Que a gente possa beneficiar ainda mais dos seus ensinamentos. Ter Checa Menudim, que não tenho tempo de falar, mas eu queria dar um cheirinho para vocês darem valor. Normalmente, a gente não dá valor aos nossos álimos. Eu, alguns meses atrás, estive em Angola e, subhanallah, eu quando voltei até falei para o Checa Checa, por favor, dá um salto à Angola. Todo mundo lá chorava. Então, vê esse livro que a gente está a dar de borla aqui. Eu tinha levado alguns, o Checa havia dado alguns comigo, só que por causa do peso era difícil. Era uma luta. Os irmãos de Angola devem estar a acompanhar para ter o livro. Eu falo, subhanallah, nós em Moçambique temos bibliotecas com esses livros. Ninguém quer saber. Portanto, o Allah, o meu pedido qual é? Vamos dar valor aos nossos ulamas. Vamos aprender cada vez mais com eles. Então, que Allah, subhanahu wa ta'ala, conceda muito baraka ao nosso Checa. Apesar dos irmãos, o tempo já foi, algumas lembranças aqui do Masjid Fuyudul Islam para os nossos ulamas. Eu queria, em nome pessoal, em nome de todo o Jamá também, agradecer ao Masjid Fuyudul Islam, a direção do Masjid Fuyudul Islam, por ter marcado esse evento, esse encontro. Mas, além do Fuyudul Islam, o meu doá vai especialmente para um grande amigo. Um grande amigo que ele que começou com isso. Infelizmente, a gente sabe que ele está, no momento ele está a assistir e vai o nosso doá para ele, que é o irmão Naim Babaluxo. Ele que fez que tudo isso acontecesse há anos. Ele que começou, deu essa iniciativa. E esse ano ele fez questão também, e foi com a coordenação dele. Só para vocês terem uma ideia, o programa todo que eu tive, foi trabalhado por ele. Ele mal consegue mexer os dedos, mal consegue andar, está praticamente deitado, sem nenhuma ação. Mas, mesmo assim, fez o programa, com todo carinho. Nosso doá é como ele se importa pelo DIN. Que Allah subhanahu wa ta'ala faça com que o próximo Ramadão, nós tenhamos o nosso irmão Naim aqui à nossa frente, sentado e a fazer o programa. Amin. Ya Rabbala'al, amin. Vai algumas recordações, algumas lembranças para os nossos ulamas. Eu vou chamar o Baizan Adin Dali, inshallah, para dar algum brinde, uma recordação para o nosso Cheikh Amaridin Muhammad. Senhores, é para os Cheikhs, vocês, nós fizemos concurso aqui. Mashallah, jazakumullah o rei, mashallah. Vou chamar o doutor Abdul Karim, para fazer a entrega do brinde ao Cheikh Suleyman Fonseca. Mashallah. Doutor com doutor, né? Inshallah, jazakumullah. Vou pedir ao Hafez Adam, para fazer a entrega ao Molana Fayaz Mayet. Inshallah. Vou pedir ao Baizan Adin Dali, para fazer a entrega ao Mofti Adam, Sidat. Baizan Adin Dali, também é um homem cansável, mas não foi o do Islam, mashallah. Que Allah subhanahu wa ta'ala aceita o seu esforço. Vou pedir ao Tio Hussain Juli, para fazer a entrega ao Cheikh Mubin. Tio Hussain, que está muito calado, lá no canto. Ao neto, mashallah. Falam lá, mashallah. Vocês, estão com dor de cotovelo? Vou pedir ao Baizan Zuber Dali, para fazer a entrega ao Cheikh Abdurrahman Ravad. Zuber, Baizan Zuber? Jih. Todos vocês estão a ver aqui, são filhos do falcido, com todo o respeito do white man, como o Nascarí Suleyman falou. Então, a gente está a ver o legado que ele deixou, eles estão a tomar a conta da casa de Allah, que Allah vos mantenha firmes. Vou pedir ao Baiz Mahbub Kalou, para fazer a entrega ao Baiz Abdurrahman Ravad. Ele mandou o seu representante para fazer a entrega, mashallah. Vou pedir ao Baiz Firoz Jad, para fazer a entrega ao Baiz Abdurrahman Ravad. O nosso homem do som. O Baiz Abdurrahman Ravad não está, então, venha Kalou para fazer, representar o Baiz Abdurrahman Ravad. Se vocês terem uma ideia, o Baiz Abdurrahman Ravad, todo evento, ele faz a cobertura do som a custo zero. Independentemente do evento, que Allah subhanahu wa ta'ala recompense, não é fácil. Para quem entende um pouco de som e de colunas e de amplificadores, sabe como é que isso funciona. Que Allah subhanahu wa ta'ala aceita ele, aceita a família dele. Falam amin, inshallah. A gente, se não consegue, não consegue dar, pelo menos dar amin, né? Falam amin. Nós, moçambicanos, somos terríveis. Vocês estão a envergonhar, perante o público de Angola, Brasil e Portugal. Falam amin alto. Mashallah. O grupo Salto Al-Islam, Coral, vai pedir o Baiz Khalid. Baiz Khalid para fazer a entrega. Quem vai receber sal são muitos. Mashallah, o representante, mashallah. Salto Al-Islam tem envelope. Afinal, isso aqui, nossos cheques não tem envelope? Ah, está lá dentro, está bem. Vou pensar bem assim, inshallah. Eu estou a ver aqui. Mashallah. E para a Nur TV, vou pedir ao Hafez Zamir Dali, para oferecer ao nosso grande Arafat Kosa. Mashallah. Eu lembro, Arafat, a gente ia testar ele na madraça, há uns 10, 15 anos atrás. Hoje, quando a gente olha para o Arafat Kosa, mashallah, é um orgulho nosso, que Allah deu esse talento a ele. É um jovem com muito talento, muito humilde. E a boa coisa do Arafat, ele consulta sempre aos álimos. Que Allah aceite, façam doar a nova televisão que ele está a tentar lançar. Ainda não está no ar, ele está a usar as ferramentas do YouTube, do Facebook. Façam doar que ele, inshallah, consiga esse projeto. É muito jovem, está sozinho, eu faço um apelo aqui, precisa de um patrocínio, não é fácil para ele. Portanto, o meu apelo é para todo empresário, abraça esta causa, inshallah. Porque ele realmente está a tentar seguir o sunnah e sempre leva ao conselho dos álimos. Portanto, tanto parabéns e abraçem-se à causa. Mais força, Arafat, inshallah. Eu fiquei com mais um livro. Se tem problema, o tempo já não me permite. Mas tem mais uma pergunta para antes de não ficar com esse livro. Mas muito fácil, vamos lá ver. Quantos ayahs tem o sagrado Coral na totalidade? Número não, anivem vocês já. 6.236, masha'Allah. 6, 6, 6, 6, 6, não está correto. 6.666, muitos pensam nisso. 6.236 versículos, masha'Allah, vem levar o seu prêmio. Falam masha'Allah. Masha'Allah. Agora, vocês sabem o número de que coisa? Eu vou obedecer a Ramonidine e o livro dele mesmo para fazer a entrega, masha'Allah. Mais uma vez, jazakumullah khair a todos. Jazakumullah khair a cobertura do programa. E jazakallahu pela vossa participação. Eu, pessoalmente, não contava com isso, a enchente toda. Vocês foram pacientes. Falta doã, esperem. Se eu falar aqui, anota bem. Nota bem. Tecaueja aí fora para iftar. Vão ficar. Eu vou arranjar problemas com uma sida aqui. Eu espero um doã. Então, agradecer a vossa participação. Fiquei muito satisfeito ao ver esta participação. Às vezes, quando a gente viaja para outros países, duas, três horas, eles não saem. Infelizmente, Moçambique, você marca um programa domingo à tarde, não é para ninguém aparece. Além de Ramadão, todo mundo está cansado. Então, do fundo do coração e dos meus colegas, dos ulamas aqui sentados, vai um jazakumullah khair, pela vossa paciência, vossa compreensão. Com aquele Allah que nos uniu nessas duas, três horas, Allah Ta'ala nos une também debaixo do seu trono, no Janatul Firdaus. Amin, ya Rabbil Alamin. Vou pedir a Moulana Abdurrahman Ravad para fazer o doã final, inshallah o ta'ala. E o Santar? Zatullah Khair, Sheikh Taqdir. Antes de mais, pelo trabalho feito aqui, quem que não conhece Sheikh Taqdir, dispensa qualquer apresentação, nós chamamos ele de imã das mulheres. e de facto, e de facto que está a ser um exemplar de um bom imã. Vocês entendem o que estou a dizer? Que Allah subhanahu wa ta'ala... Olha, eu gostaria de fazer chegar umas mensagens que me chegaram, não é? Das nossas irmãs que admiram bastante ao Sheikh Taqdir. E eu tenho receio que as esposas do Sheikh Taqdir estejam a ver, por isso que eu não vou falar. É óbvio que eu vou lhe fazer chegar essas mensagens. Alhamdulillah, todos nós reconhecemos a eloquência do Sheikh Taqdir. O profeta, sallallahu alaihi wa sallam, diz... Na eloquência, na fala, há um cheirinho de feitiçaria. As palavras do Sheikh Taqdir hipnotizam. Parece que você está sendo conquistado. O Sheikh Taqdir faz isso. Portanto, dispensa de qualquer tipo de comentário. E nós agradecemos bastante pela humildade, acima de tudo, humildade e habilidade, não é? De poder transmitir, não é? Os esforços que ele tem feito, seja nas redes sociais, nas palestras, nas aulas. É uma pessoa muito ocupada, alhamdulillah. E mesmo assim, ele tem tempo, não é? Para além de transmitir, também é um pouco cômico. Ninguém dorme nas palestras de Sheikh Taqdir. Foi exatamente o que aconteceu. Portanto, nós temos também uma lembrança, uma recuperação para eu, conterrâneo, mandá-lo. Muito bem, claro. Sim. Mandá-lo a dobrar. Não é só falar. O sotaque também não desapareceu. Ainda continua. Mas, diz... Vou chamar aqui o Sheikh Taqdir hipnotizam para fazer o doá. Al-Humma. Al-Humma. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين يا حيُّ يا قيُّوم يا ذا الجلال والإكرام اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على محمدٍ وعلى آل محمد لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم إنك عفوٌ تحب العفو فاعفُ عنا اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقِن عذاب النار رَبَّنَا لَا تُزِئُ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْلَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةٍ إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَابِ رَبَّنَا هَبْلَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعِيٌّ وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس بغير حساب اللهم أجرنا من النار اللهم إنا نسألك حُسن الخاتمة اللهم توفَّنا مسلمين وتوفَّنا وأنت راضٍ عنا وأحينا مسلمين والحقنا بالشالحين اللهم اشف مرضانا ومرض المسلمين اللهم إنا نعوذ بك من بلاءٍ لا يُرفع اللهم اكشِف عنا كُرُونا اللهم ادفع عنا كُرُونا اللهم ارحم موتانا وموت المسلمين اللهم أنزِل على قبورهم الضياء والنور والفُسحة والسرُر اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصَّتُك يا أرحم الرحمن اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء أحزاننا وَذَهَابَ هُمُومِنَا وَغُمُومِنَا وَقَائِدَنَا وَسَائِقَنَا إِلَى جَنَّاتِكَ جَنَّاتِ النَّعِيمِ اللهم عِزَّ الإسلام والمسلمين وذِلَّ الشِّرْكَ والمُشْرِكِينَ اللهم انسُر الإسلام والمُسلمين في كل مكان يا رب العالمين اللهم طهر المسجد الأقصى من اليهود الغاشبين وأخرجهم منه ذلة صغرين اللهم عليك بكل عدوم الإسلام والمُسلمين يا الله تُوش طُّدُوْدُوْدِرُوزَ يا الله أَرْضُوِي نُسْبِكَاجِ يا الله يَاللَّا تَمْنُوْمَجْ رَمَضَانِ يا الله نُو أَجُنْتَ مِنْتَ بِسْوَادِ يا الله أَرْضُوِي نُسْبِكَاجِ يا الله تُوش غَفُورُ الرَّحِيمِ يا الله يا الله aceitou das boas ações que estamos a praticar no mês de Ramadhan nossos jungles estão no Corá'an em Surat-o-Tarawi ebkar do as todos os ibadahs يا الله يا الله tu não precisa de nossos ibadahs nós precisamos de ti, ya Allah aceito os ibadahs ya Allah ya Allah mantenha-nos firmes no dhine ya Allah no mês de Ramadhan e fora do mês de Ramadhan ya Allah dê-nos taufiq de cumprirmos todas as suas ordens de رسول الله صلى الله denos amor para concorrer e sunnet de رسول الله صلى الله Al-Fatihah. 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 Al-Fatihah.